O Kleber Botolace reside no município de São João, no sudoeste do Paraná. Ele colocou a sua moto de trilha à venda em um site de compra e venda muito conhecido. Ele fechou o negócio e até recebeu o comprovante de R$ 8.300 do depósito, mas o dinheiro não apareceu na conta. Entreguei essa moto para uma van amarela com placas de pato branco e o pessoal não acabou efetuando o depósito na minha conta. Quando o Kleber se deu conta que tinha caído em um golpe, ele já havia entregado a moto. Ficou sem a moto e sem receber o valor do veículo. A vítima até tentou fazer contato novamente com o comprador, mas não teve êxito algum. Tentei entrar em contato com ele, mas o mesmo já me bloqueou, acabou enviando umas mensagens ali que não tenho mais contato com o mesmo. Horas depois do acontecido, Kleber esteve na polícia relatando o caso. Tudo registrado em polícia, BO, tudo feito. Então peço à população, à região, os demais estados, se alguém souber do paradeiro da moto, por favor me auxiliar e me ajudar. O delegado Helder Lauria pede mais atenção e orienta. Tem que sempre se certificar, verificar se o vendedor tem um bom índice de vendas dentro do site que está comprando. Normalmente é OLX, Mercado Livre, esses sites que realizam vendas. E certificar, conversar com a pessoa e ver o objeto e tentar também depositar posteriormente ao recebimento. E quem está vendendo tem que sempre ficar atento também na questão do envelope vazio. Muitas pessoas apresentam um comprovante de depósito, porém o envelope está vazio. E somente no dia seguinte que o banco vai certificar isso. Mas aí já é tarde porque a pessoa já postou e já encaminhou o objeto vendido. E aí Obrigado.